O assunto é o deputado bancário da PD, Adriano do Nascimento, Lirou-se em plenário semana. Representante povo, o ministro competente, o ministro de Rolam medidas, o sério, o que regulariza o transporte público, o que regulariza o movimento e a cidade de Lê, o transporte público, o transporte público, o transporte público, o transporte público e o taxe, o que rejeita o passageiro, para de repente o que foi a implicação para o transporte ciracelo, o que rejeita o desastre da lei. O senhor ministro, o senhor ministro de Rolam medidas, Não é que a gente corta, mas quando a gente corta a gente, não é que a gente corta. Se a gente não quer que a gente corte, não é que a gente não corta a gente. Mas o que a gente corta na車, não é que a gente corta. Na verdade, o deputado Balomus questiona como se a gente não tem um tempo mais com o contador de tempo em lor, o que dificulta o movimento do transporte da Cirola. O deputado Balomus questiona a gente, mas o motorista que se para a Arbiruia da Lânine, Onde dificulta a movimentação em Marcelo Cunha, onde ramos o engrafamento de liu, balão parado e retrato a letra, onde lavo o espaço para em Malawain. Relaciona o assunto, representante e governo, ministro de Reforma Legislativa no assunto parlamentares, Fidelis Magalhães Satete, de parte de ser a tuta informação referida ao Ministério Relevante, a de fora exposta rumo ao Parlamento Nacional. Fátima Pereira, Elugaio, de Amém.